O que? Não é que eu chamei, peraí, Ana. Isso é fusão, Ana. Ah, o que? Vai, 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 vai. A gente não merece o carro, não vai, não vai. Gordinho, sabe o que nós viemos fazer aqui? Não. Chuta. Viemos na casa de carne, vamos comprar carne. Acertou. Ah, miserável. Também, só que é o seguinte, mano. O Bruno tá de segurança lá no Thiago. Por causa daquele carro que o Thiago tá tendo lá. Ele tá de segurança. Ele fica na academia, né? Mano, ele tá lá. Eu sei que ele tá lá, Gordinho. É o seguinte, mano, o que vai acontecer? Eu falei que eu tenho que levar umas coisas pra ele do Caçador, que hoje tem gravação à noite. E a gente vai lá. Eu vou chegar lá e nós vamos fazer um churrasco na piscina do Thiago. Churrasco? É. Porque o Diago não tá lá, mano. Então, né, vamos pegar a carne aqui e vamos pra lá. Vamos fazer um rascão lá na casa do Thiago, mano. Nada muito caro, tá bom? E se eu comprar pão de alho e linguiça, aí eu não vou falar muito porque eu tô sem dinheiro. Mas eu vou te ajudar a escolher aqui, tá? Fechou, então. Fechou. Vamos pegar. Mas, Thiago, vocês entenderam? Sim. O Bruno tá lá na casa do Thiago fazendo a segurança e ele pediu pra mim e eu... Na verdade, não pediu. Ele falou assim pra me organizar os negócios do Caçador. Eu falei que eu vou levar lá pra ele, deixar por ele. Porque à noite nós temos um vídeo pra gravar. E o que que acontece? Vou lá e vou tentar descobrir o que carro é e inclusive fazer um churrasco na casa do Thiago. Fechou? Vai, vem comigo. Bom, família. Já compramos a carne e já se anima mais gente aí, ó. Tamo aí com o Lomba, tamo com o Cantor, o Gordinho tá lá atrás. Esse carro quer fechar o meu? E daí logo, logo sabe. O pai aqui é Iqueto. O pai aqui é Iqueto. É, não é? Verdade. Bom. Bom, é o seguinte, mano. Vou falar pra vocês e ninguém tá sabendo o que que tá acontecendo. Bom, o Bruno me ligou agora e falou que precisava de umas coisas do Elite, do Caçador de Lenda, na verdade. E eu falei pra ele que, como a gente vai gravar hoje à noite, eu ia levar pra ele onde que ele tá. E aonde que ele tá? Não sei. Na casa do Thiago Reis, cuidando daquela espécie de container, caixote, sei lá, o Thiago diz que tem um carro raríssimo lá. Tá ligado? Bom, poder ver então. Hã? Nós vamos poder ver o carro. Não, a gente vai poder ver, a gente vai tentar ver, porque eu já passei o açougue ali, comprei as carninhas e nós vamos pra lá, assar a carne da piscina do Thiago. Eita. Pro ceratanga? Ah, tá tudo pronto. Mas tu vai subordinar, é o tipo de suborno. Ah, você vai comprar o Thiago com a carne? Vai comprar o Thiago com a carne, é isso? Porque o Thiago não tá em casa, viado. O Thiago não tá em casa. Ah, lá vem o Bruno. O Thiago saiu, só tá o Bruno, viado. Ah, lá vem o Bruno. O que? Que bomba, não confia em mim, pô. É o policial que tem revistar aí. Não é que, o policial lá que abre... Vamos botar porrada, né, gordo? Confio no Bruno. Não? Não confio no Bruno. Não, mas o Bruno não sabe que vai estar indo lá. Eu só avisei que eu vou levar umas coisas pra ele lá. Falei, ó, vou levar as coisas do caçador, vou deixar aí você aí fora. Ele acha que eu tô sozinho. Entendeu? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar a situação. A situação faz o ladrão. Ocasião. É, ocasião faz o ladrão. É, vamos junto, tá ligado? Já vamos fazer uma carninha. Mano, olha o sol que tá aí. É, eu tô com fogo. Eu tô com fogo. Tá comigo, gordo? Tô, cara. Aí, então fechou. Bora lá, partiu pra casa. Tiago Reis. Eu ia falar aventura, mas é isso. Rapaziada, chegamos aqui no condomínio do Tiagão. Não vou mostrar, tá aí? Ô, Brunel. Ô, eu tô aqui na frente, aqui no condomínio, pra trazer os negócios do Elite. Ah, tá. Ah, beleza. É... Eu vou pedir pro Tiago liberar você aí. Libera isso, libera aí o que que... Mas tá aí dois carros. É que os piá vieram junto comigo, viado, porque tinha muita coisa. E daqui eu já vou pra outro lugar. O que é que é do Elite? Mano, é o que você me pediu? Você não me pediu ali os coletes, armamentos, os negócios lá da lenda derdeira? Mas você trouxe em dois carros? Os piá vieram comigo, porque daqui nós vamos pra outro lugar. Ah, sim. Daí os piá só querem ver a casa do Tiago por fora. Ah, não demorou. Tá tranquilo. Ele deu a saída. Não, beleza. Fechou, falou. Vai liberar. Bom, galera, é o seguinte. Eu mandei o Nil vim pra cá, porque... Trazer a chuvasqueira pra nós. Trazer a chuvasqueira. É o risado, o voto é do demônio. Nossa, o que ele tá afrontando. Bruno, ele quer ficar perguntando tudo também. É, mano. Partiu, vamos ali. Entra pra dentro, já lomba aí. Já espera o Nil vim. O atravessor, o Nil também entrou? Já entramos aqui no condomínio, galera. O Nil entrou? Eu vou lá com o Nil. O que? Será que o Nil trouxe família toda? Não, tá sozinho. Conseguiu entrar ali? Fechou? Trouxe a chuvasqueira? Tá atrás. Antes eu vou ver seu viziro. Hã? Eu vou ver seu viziro. Vai ser lá na casa do Tiago Reis. Mentira, viado. Mano, só que... Tiago não tá sabendo de nada. Aí que bom. Nem o Bruno. Aí que bom. Vamos embora. Bozinha pra ele assim. Bora. Bora, rapaziada. Entramos no condomínio do Tiago Reis. Já estamos aqui dentro. Mano, trouxe churrasqueira? Trouxe, tá ali atrás. Eu vou pular de cueca na piscina. Não quero nem saber. Tô nem aí. Cara, é uma piscina do Tiago Reis, cara. Não pode perder uma dessa, né? Não pode, mano. Não pode, mano. Rapaziada, o Bruno tá achando que nós estamos levando os material do Elite pra lá, tá? E mal ele sabe que a gente... Mano, eu trouxe carne, miado. Coisa boa, filho. Vamos bater no meu carro aí descansando. Ei, a gente vai fazer carne na beira da piscina do Tiago. Ai, gostoso. O calor desse, miado. O calor desse, mano. E ó, tá sumando. Bom, vamos pra lá. Vamos pra lá. Agora é só nós chegar lá e meter o louco, velho. O Bruno não vai dar conta. Nós estamos em cinco, miado. Não dá conta. Não dá conta nunca. E nem tem que ir pra arrebentar. Não, pra arrebentar. É. Eu só não comprei refri. Mó, o Tiago deve ter, eu acho. Ah, deve ter. Nem vai na geladeira dele, gado. Sabe que não tem uísquezinho? Ó, eu quero gelo de coco, filho. Gelo de coco com uísque. Mil anos, tio. Ah, mano, acabou, acabou. É por causa das vacas magras. Ó, isso que eu tô vindo aqui, parceiro. Só que é o seguinte, né? Só que é o casão. Nós estamos arrebentando. Fizemos festa com o Renato, agora com o Tiago. Pau, é que é pra lá. Coisa boa. Coisa boa mesmo. E se eu falar pra ti com a residente, mora aqui, ó. Mentira, né? Mora, mano. Olha o campo dele. Vamos mostrar pra vocês, galera. Caramba, mano. Aí a gente mora aqui, aqui é o campo que ele faz o jogo dele. Aqui, ó, a casa dele é essa aí. Viado, que vazão, mano. É, essa casa aí é do Resente. Isso é louco, mano. Passa, né? Passa vapor. Ai, eu que só quero boiar. Comer uma carne assada. Mano, é o seguinte, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos lá, estamos quase chegando. Ó, delícia. Bora, acabamos de chegar aqui na casa do Tiago. Chama, papai. Olha lá o Bruno, olha lá o Bruno. O Bruno vai entrar em choque. É louco, viado. Que casa é essa, papai? Que casa é essa? O Bruno vai entrar em choque. Isso, e vamos pegar pra quebrar. Ô, tá pra arrebentar a boca do maluão. Tá tentado na cara dele, se ele é chão. Ô, Tiago, vinha ali, eu já pego o cachorro, eu já jogo na piscina. Não, ele gosta. Não, Bruno. Vamos filmar aqui. E aí, bonitão? Onde é a festa? O quê? Não, não vai. Não, é a hora que deixa as coisas. Deixa o carro ali. Ah, que festa, viado. Tá ficando louco? É a hora que deixa as coisas. Ele não sabia, ele não sabia. Mentira. Ele não sabe, ele já quase errou nóis aqui. Vocês acham que não vai esse carro aqui? Deixa aqui mesmo, travesti. Melhor aqui, ó. Eu quero sair do carro. Que aqui, né? Vai, vai aqui. Mas não manda aqui nessa birosca? Aí, manda. Não sonha naquela bicicletinha ali, Bruno. Bora, bora. Será que anda aqui com a minha treu? Bota. Será, viado? Ei. Oi, e aí, rapaziada. Já tira esse risco aqui. Deixa eles lá. Os caras estão entretendo eles. Bora. O que, nego? Tô ocupado agora da criança aqui comigo. Oi. O que é isso aqui? Não sei o que, viado. Ó, devemos fazer uma surpresa pra ti, viado. Luba, pega lá no bordal-mala que eu trouxe carne. Não tá carne. Ah, mentira. Não, não, não. Boto, por favor. Sai fora, Bruno. Vai aí. Para de ser chato, viado. Não, louco. Ó, para de ser chato. Aí, vamos fazer uma carne aí na casa do Thiago, mano. Viado, relaxa que não tá aí. Você falou que não tá aí. O que? Olha lá. Olha aí. O que é a segurança? Ô, ô, ô. Segurança tá dele? Vai lá falar com ele. Não, eu não vou falar com ninguém. É, eu não sou dono da casa? Não, pera aí, rapaziada. Bora, rapaziada. Bora lá pra piscina. Bora, tá caro pra caralho. Para de ser o saco. Não, Bruno, para de ser o saco. Ô, viado, vocês não querem ver o carro? Ei, não querem ver o carro que tá no bagulho? É mesmo, viado. O carro, viado. Tá lá, Bruno. Tá lá, vamos lá. Ó, sai fora, Bruno. Fala de ser o saco, viado. Ô, cara chato, viado. Pera aí, pera aí, não tô entendendo. O que foi? Churrasco da piscina. Você falou? Ah, Bruno, fica fazendo só assim. O que é, filha da mãe? Para, viado. Tô filmando tudo pra mostrar pro cara. Então, cara, você convidou nós. Convidou ou não convidou? Convidou. Convidou. Não convidou. Convidou. Para de ser o saco. Para de ser chato, Bruno. Você vai estar rápido. Isso aí. Ô, vou mostrar a carne aqui mesmo. Ô, Bruno, não para com isso, por favor. Para do quê? Não é pra chegar lá perto. E pega as grelhas e vai embora. Não, daqui a pouco é na piscina. Para lá, mano. Piscina. 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 Viado. Tá no geladinho? Ó, Bruno. Tá morrendo todos os carros. Ô, viado, para de ser chato, mano. Não vai ter churrasco, não. Aqui não vai ter churrasco. Sai fora, Bruno. Sai fora, cara. Vai lá, Bruno. Vai ter que ser chato, cara. Vai, cantor. Vai, cantor. Piscina. 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 Viado. Isso é porra. Ô, viado. Então, peraí. Não, vou falar com você. Que segurança. Para, Bruno. Ei, o Lomba também é reis. É lombarde de reis. Qualquer coisa é primo do Thiago. É meu primo. Segurei pra mim que eu vou me pelar também. Autorizado. Calma, a segurança é minha. Resolveu, resolveu. Resolveu, resolveu, resolveu. Como é que tá a água, hein, Lomba? Coisa boa, coisa boa. Piscina. 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 Vai, bota. Piscina. 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 Cadê isso? Olha, os caras. Os caras acabaram com tudo, velho. Ô, a... Ô, a... Amigo, esse não tem coisa melhor, Bruno. Não, não, não. Você vai, vai, vai. Não. Vem, vai, vai. Ei, foi do Bruno aqui, vou te segurar a vida. Vai, Bruno, pô. Nossa. Viado, mano. Vai, jogando tu dar água pra fora, viado. Coisa boa. Oi, vamos mexer na piqueira. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Mano, vamos, vamos. Vem, vai. Vem, vai, vai, vai. Vem, 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 vai, vai. Não, sério. Não, peraí, Bruno. Você convidou pra mim aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Pai, Jardim. Ei, se divirta que não é sempre que vocês estão na casa do Thiago Henrique. Esse sim é um rolê. Esse é um rolê, né? Esse é um rolê. Valeu nervoso. Marquinha, piscininha. Ah. Nil, tira um pouco dessa água, dessa piscina aí. Sério? Tem que tirar. Tem que esvazer? Esvazer um pouquinho a água da piscina. Sabe aí, gordinho. Eu vou pular de pra ensinar o tutorial. Esvazer. Eu vou pular de pra ensinar o tutorial. Nossa. Olha isso aí. Acabou a chuva. Você tá apagando fogo lá, ó. Tiago, tô vendo? Calma, o Lama tá fazendo chuva já, Gordão. Pô, eu vou dizer um negócio pra vocês. O Bruno tá lá. Acho que ele vai ligar o carro. Pô. Tiago, não tá aparecendo. Sério mesmo? O Tiago não tá viajando. Eu menti, tá? Não? Não tá viajando. Eu menti. Eu menti pro Bruno liberar. Pô, você tá doido, aí ele vai brigar. Não vai brigar, relaxa. Você tá ligado, Gordão. Nós fazendo a coisa certa, a gente se ferra. Se ferra. Se ferra, não é isso aí. Fala a verdade. A favela venceu ou não? A favela venceu na vida. Aí, mano, botando todas as motores aqui, ó. Eu botei essa, botei aquela. Ali, ó. Ali tá o caixote, ó. Aqui tá o... O verdadeiro. Olha que tá o carro do Tiago, aqui. Pagulho louco. Olha aí. Marro. Vamos abrir, vamos. Bruno, tá de boa? Não, só curte a festa, viado. Não, só curte a festa. Eu vou pegar salbroso pra dentro também. É, né? Não dá. É, traz 51, mas se ferrar, viado. Tá aí o Lomba assando carne pela primeira vez na chácara do Tiago. É nóis. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Mas será que depois ele vai deixar a gente entrar aqui? Viado, o Tiago é dos nossos, mano. Ele é da comédia igual eu, viado. Ele é dos nossos, né, Bruno? Mas se ele chegar, ele vai entender. Tô com medo, mano. Ah, cala a boca, mano. Se ele fica acelerando os piaios... Eu acho que ele vai compreender. Hã? Eu acho que ele vai compreender. Viado, você conhece o Tiago. O Tiago é feliz, mano. É, mano. O cara só entende. O Tiago vai chegar aqui e vai dizer, galera, que massa. Mano, vocês são fodas, nego. Vocês são fodas, nego. Ele vai falar. Diego, vocês são fodas. Vocês são fodas, nego. Viado. Voltou. Ô, o Léo da Rocha tá ligando pra mim, mano. Sério? Sério. Não atende, não. Não vou atender. Ele tá ligando aqui. Não atende, não. O Tiago é bravo, viado. Ô, boto. Mano, ó. O Tiago Reis é o meu melhor amigo. O Tiago Reis é o mais bravo. Só porque você tá na casa dele. Cada vez que você vai na casa de alguém, você fala. Mano, o Léo fica me ligando. Eu vou até pintar aqui pros caras verem, ó. Fica me ligando, mano. E o Lomba, eu não sei não. Vou desligar aqui, mano. Ó, é o seguinte. Ó, vou botar uma cachaçinha, né, mano? Mano, você tem que abrir o tanque. Cerveja, tem? Tem. Tem cerveja ou Lomba? Tem cerveja. O Tiago tá limpinho. A de rica é o dos 500, hein, mano? O que ele tem aqui pra nós? O bicho gosta de mostarda, hein? Ué, não tem uma coca, não tem assim, é monstra, hein? Não, eu gosto, eu só o coca. Eu gosto de rico-tico. Carne, hein? Ué, viado, cadê as cervejuscas? O que 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 é? Isso, aquela lavadeira. Por isso que é na geladeira. Ela tá me procurando, chatão. Ó, aqui, ó, tem a geladeira aqui, ela tá me procurando. Ó, ó. Tá me procurando. Bora, ela chega tudo molhado ali, ó. Oi! Aqui, aqui tá o bagulho, louco. Aqui tá o bagulho, louco. Cerveja. Porra, Tiago, não tem cerveja, mano. Bagulho de negão, de quebrada. Não tem nada, só tem esses bagulhos de fazer cocô, esses, tipo, milkshake aqui. Ô, viado. Pô, ele não tem uma cerveja, viado. Não tem, também. Ó, com a casa de negão, não tem, só tem cachaça, cachaça, vodka, vod... Ô, é o seguinte. É? Ô, não tem uma cerveja na casa do bispo? Você não achou nada? Não, cerveja não tem. Tem quente, mano. Não, cerveja não tem, viado. Por quê? Ah, quente. Quente, eu não sou egípcio pra tomar cerveja quente. Não sou... Você viu aqui? Vi, aí não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ó, tem cerveja aqui, mas tá pente, mano. Ah, mano, o Tiago é foda. Isso aí é pra espantar a visita. Tá. Olha lá embaixo, lá, o sol lá embaixo. Caralho, sol, é gostoso. Só que até esse gelar vai demorar pra caceta. Uma horinha pra gelar? Pô, caralho. Uma horinha? Mais? Mais uma hora. Vamos ver se o meu tá gelado direto bem, vem cá. Vamos lá ver. Isso aqui é bom, hein? Ó, Bruno, já achei. Não? Não, já achei. Já achei, já achei. Ó, quem quer tomar isso aqui, ó? Ah! Dá um vazio, eu tirei. Eu tirei, ele gelou, viado. Olha isso, cara. Ele gelou. Hã? Que bom é barato, eu quero tomar no melhor. Mano, é o seguinte. Vamos misturar aqui um copinho pro gordo, um copinho pro lomba, um copinho pra você. Viado, vai acabar a cachaça, Viado. O gordo é puro, o gordo é puro. O gordo é puro? O gordo gosta. Galera! Brinks! O que você tá fazendo enxerda aí? Vamos lá, mas o brinque, brinque. Brinque um toro aqui pra vocês. Brinque um toro aqui pra vocês. Brinque um toro aqui pra vocês. Brinque, Brinque. Brinque, Brinque. Bebe difícil. O melhor ainda é da Blaze. Dá Blaze, mano. Não é desinfetante, não? Não. Isso aqui tá ruim pra caralho. Tô louco, é gente com tônica. Gostoso, hein? Tá gostoso? Não. Tá carinho. Tá gostoso, ó? Tá. Tomou tudo num rolo só? Jogou fora. Viado. Pô, e essa carne que tá aqui desde a hora que começou? Joga uns contra aí. Mano, é o seguinte, olha só. Carninha deles, coisa boa. Não é sempre que a gente come assim, não, ó, pô. Tá vendo na quinta-feira, cara? Vem na sexta? É. Você morre com o jeito mais. Não se quer preocupar com o dia, viado. Tem que é rico. Você? Tá louco. Saúde. Não, não é rico. Ah, não quero de um jeito. Eu quero de um jeito, eu quero de um jeito. Já que eu vou, o Juvenal. Aê, família! Papo de mudança de vida. Pra vocês aqui, ó. XJ6 Rosa. Essa malta aqui não tem o nome. CB1000. Apenas 10 centavos no como promocional, cara. Vamos fazer uma rima? Papo de mudança de vida, pô. Faz a gente vida com nós, caramba. É só comprar e entrar no Instagram do Thiago Reis e falar. Thiago, cadê? Pelo comprar o número e é isso aí. Bora, bora lucrar, caralho. Penzinha, penzinha. As bebidas, velho. Olha isso aí, tudo. Saúde, Deus, saúde. Gordinho, Gordinho, Gordinho. Vamos lá, Gordinho. Para a conta. Eu não vou te levar bêbado pra casa, não, Gordinho. Você erra o quê, Bruno? Não comece a me enxar ou piada. Agora vai começar o contra-filé, viado. Agora vai começar o contra-filé. É ou não é? Vamos chapar. Bota essas cachaçadas aí. Coisa boa. Vai, Gordão. Vai, Gordão. Bora de uma vez. Então vai, desgraçado, vai. Quer ficar louca? Vai. Aí sim. Tava gostoso, mano. Gordinho pra caramba. Viado, isso aqui é saque, viado. Gordinho pra caramba. Isso aqui é saque. É uma das bebidas mais alcoólicas que tem. Sério? Sério. Sabia? Tava gostoso. Eu gostei. Então beleza. Se você gostou, tá... O que? Não é o que eu chamei. Peraí, olha lá. Esse é o cuzão, irmão. Ah, o quê? Valeu, 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 valeu.